Família, família, papai, vovô, titia Ai, meu joelho Ai, caralho Tô aqui, hein Ah, legal, pô Tô pouquinho Vocês vão te quê aqui? Nunca fui de quiki Não quero passar a raiva E vocês ficarem enchendo meu saco Prefiro não Já dou o papo Prefiro não É, tô morrendo Ó, tô aqui, hein Toma aí Pitidioso tá um, hein Já entrei, hein Ô, Paulo Ô, capitão, hein Você, cara Aqui Com o mundo Esse time maravilhoso O Levitão já entrou aí? O que é, cara? E você? O que é esse histórico de merda aqui? Não é Seu time, né? O que é o Bel? O Bel saiu Ó, saiu do nada, mano Ah, lá Olha lá, o Miguelzão do caralho Não, saiu Olha pra mim que eu vou mentir Palhaço Você não tá querendo jogar com a gente Você fala Ô, Mito Por favor, me deixa Tô zoando Quê? Fica aqui no meio Vou ficar no meio Não, se você quiser jogar na ponta Eu jogo no meio Pode ser, então Eu tô com um É, tem 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 copa, hein Dá pra jogar copinha Pra passar raiva Ah, não Tô sempre falecido Começar com a falar Só vou sair com essa porra Começar a falar, né, cara? E o entretenimento? E o entretenimento? Foda-se Vou sair Começar a falar Então, bora Então, só Ninguém tá te chamando, né? É isso Vamos voltar com o meu forza Isso é o quê? Meu forza Por que você fala desse jeito idiota? É meu jeito de falar Se cada um fala de um jeito Ó O que é isso? Vamos jogar com as barracudas aqui, ó Barracuda Segura elas Barracuda É uma música da hora com esse nome Segura elas Barracuda do GG Grande e gorda O que é isso? GG Nu Que pancala Ó Ó Qual Matheus Boleiro Ou Matheus É o que ele diz Gosta tanto Que ele nem quis Ele é idiota Gosta até gosta Dá pra entender O que é da vida Não Opa Já começou assim Ó Ó Ó A barraca Deporada não Nós estamos jogando com a França Vai mal, cara Me desculpe Todo mundo gosta de ver um bom futebol É Que pancala Chega a zaga E toma Toma Ai Falta aqui, ó Ó Tomou o negócio O cara me deu uma lapadinha Nossa, que bola Nossa Nossa Vou deixar que eu parto Gol Ei, ei, ei Ei, brother I love you Ei, dude Ó, o cara me deu uma avite Aí, o cara corre pra caralho Fudeu E essa bola aqui O goleiro demorou um ano pra tua casa Puta que pariu Vai, Biel Corre, Biel Correu, eu corri, né Só não tem tamanho O cara pulou Eu continuei do mesmo jeito Que isso Tá, mas não é documento, não Nessa ocasião, não Nessa ocasião, sim Entendi Pô, entendi Agora Ó O carinha deu um teleporte pra trás Ó Ó Começou a fazer Não, vai dar certo Passei, ó Ai, tô pedido Tá pedido Era pra dar o passe calcanhar Como é que o cara deu o passe Ei, toca, cruza, velho Ei, toca, cruza, cruza Ah, foi bom Nossa Não tentei Não tentei Eu tô lá dentro da área Eu tô lá dentro da área Eu tô com o trem para 10 Eu já vi uns cortezinhos no Tik Tok, mano Os caras jogando isso aqui Pro Clube Nossa, vai, então os caras ficam putaço Que pedido, meu Era igual nós Quando nós jogávamos o trem Jogávamos eu, você Eu, você, Paulo O boleiro e o Cid Ah, eu lembro Nossa Aí o Biel entrou agora Biel é o mais meagrante Nossa, Biel e Cid jogando o mesmo time Deve que dava um... Ah, o Biel não correu não O jogo bugava Tanto burrice Tanto burrice Que isso Que cara do cara Oh, mas se meus atacantes não fizeram uma jogada que presta Nós vamos tomar gol Oh, parceiro Ô, Biel, vem pro meio da área Você se travou, seu burro Que isso Nossa Eu fui expulso Eu acho Eu fui expulso Eu perdemos o atacante Maravilhoso Não fiz nada, mano Caralho, mano É muito idiota Impedido Foi expulso Impedido É maravilhoso Caraca, mané Já perdemos o atacante Já estão jogando com dois Caraca Eu achei que Cadê o VAR Achei meio injusto isso daí VAR Fiz nada, mano Esse jogo aí Olha o Sandmeira Hit Na UVAR, nossa Caraca, mano O cara arrancou a perna do maluco Nossa senhora Vou pra casa Com ele já é ruim Sem ele Eu não sei Porra Porra O cara já desfalcou o time Já Puta que pariu Quebrou a perna do maluco ali Três anos depois do lance E recuperou o ataque Ah, você tá me zoando É viado Tá me zoando A bola sobrando Doze vezes no cara Eu tomei a bola O jogo não deixou eu pegar Deixou pro seu Você não conseguiu pegar E o cara Sobrou pro cara E o cara chutou pro gol E fez o porra do gol Tem que jogar contra o Biel Contra a máquina Vai dar ajuda Demorou tanto Que eu brequei Nossa Faltou o Biel ali na ponta Pra você tocar pra ele Faltou o Biel Eu não ia fazer nada não Mas faltou Não, só a presença dele Ele já ia, já Ajudava Já Só não foi Ah, mano Aí eu tiro demais Os gols que a gente toca Ó Bate na Vai no goleiro Vai no goleiro Nossa Nossa Não é aqui não Não é aqui Ó A mãe dele Ele foi Pega A mãe dele Joga de Pega Ah, mano Olha que porra Booty não acerta a passe Booty não acerta a passe Não, tomando um cu Vé Que dinarte Vai lá pra pôr que eu vou cruzar a bugada Cadê o? Calma aí, tô chegando Ah, é Um, dois Meu cara agarrou no boneco Não conseguiu andar pra frente Zé Ah, não Por isso que não conseguiu fazer um dois Aqui nessa porra Ganha Olha o gol Nossa Nossa O que que ele fez a sensação de que ele perdeu o tempo de bola Um papá Um papá Nossa, mas meu cara faz uma animação completamente burra pra depois ele negociar Vamos lá na frente Vamos ver Vamos ver Ganha Ganha Uh Oh Não Que toque de merda que foi esse, mano Pelo amor de Deus Pela hora ele ia bater de canhota pro gol, mano, achando que pra não se pegar o rebota E aí a bola saiu completamente torta Uuuu Ele já tava passando Mais um minuto pra bola rolar Passa e vai Gente ali chegando perto Calma, vai chegar Calma Vai conduzindo Cruzou Nossa Nossa senhora Olha isso, mano Já toca o trem lá no outro lado da área O outro toca lá na zaga Pelo amor de Deus Eu tava no meio Tô no meio Tô no meio Tudo por causa daquela expulsão Cartão vermelho do burro, né Não Tinha que ser, né Cara, além de tu jogar mal, ainda vai a Caio ainda Não vou nem falar isso na cara dele não, pra eu não ficar chateado O que é isso? Alô, alô Oi Hamburro Opa, não toca pra mim não, pera aí, marque rapidão, um, dois Mexe o controle aí, que você vai desligar, hein Dois bilito Eu cliquei na compra Nossa senhora, tô com o trem cá do outro lado Uai, mas você tá correndo com o jogador aí, idiota Oi? Você tá movimentando seu jogador aí, uai Agora eu tô, eu voltei já Agora eu não voltei não Agora eu tô Uai, decide, caralho Preferiu não cruzar, ele toca pra trás, bola curta Decide aí Aparece a defesa, aperta um ângulo Nossa senhora Eles pressionam a saída de bola Sobra campo, vem gol contra-ataque Passa meu centroavante Ah não, mano, o cara fica parado na minha frente Mas eu falei com você, burro Não, não é o C não, o meu centroavante E eu? Ah, mas eu não gosto de conversar com o cunha não Você vai ficar parado dentro do gol da condição pros caras Não, foi não Meu Deus Desculpei, cara Desculpei, cara Ah, eu toquei lá no meu jogador Fica no ataque, é isso? Pra você passar Meu jogador fica parado Nossa, eu não vou nem falar nada, não Ah, se a PK não gosta Ah, pô Ui Os torcedores se animaram com esse escanteio Vilani É uma boa chance... Não cai de beça no chão Pressão total vem escanteio E larga Ah... Bola bloqueada Sai, sai! Ah, mano, o cara ficou agarrado Errado Pressionou bem e cortou Ô, goleiro fera da puta, viu Vou matar Pegou Oh! Hum, mentira Ai, meu jogador Mas o expulso é sacanado Ah... O cara segue vivendo na... No beligo Nossa... Porra goleiro Ai... Cê tá brincando Cê tá brincando Cê tá brincando Passaram o sabonete no menino Tá liso É... É falta, falta perigosíssima O goleirão tem que arrumar bem essa barreira A falta... Vai vir com segurança pra defender a falta Não tem ninguém lá Olha lá Agora tem Meu pai eterno Meu pai eterno Tenta pelo lado Tenta pelo lado Vai... Nossa... Não, mano Que bosta Não é possível, mano É nossa, hein Tá certo os caras Ah... Tomando O que? Ah... Zé... Nossa... Meu Deus do céu Vai... Mano... E foi curto Ai, cacete O cara demorou dois anos Passou ruim pra caralho Meu Deus do céu Ah, mano, é possível, mano Nossa senhora, véi Deus me livre Vai, vai, vai Eu morro Ah, mano, que buceta, véi Nossa senhora, quase que eu fiz Eu ia esperar o seu chegar, mano Pra me tocar, mas você tava muito atrás E ia acabar perdendo a jogada Por isso que eu chutei pro bolo Não é o cara rodando, não, lógico Ganha Ai, meu Deus Ah, não é possível, mano Vai tomar no rabo que esse trem fica voltando Opa, ei Ai, juiz, não deu nada O cara me deu O cara me deu o carrinho E não deu nada Pula, sai do chão Ah, não vai Nossa, mas que falta que faz o Biel aqui, viu Cadê ele falar nisso? Tô aqui, tô aqui Tô expulso Tô calado aqui também Pra não atrapalhar a jogabilidade Ó, e essa bola aí, só Ah, não Ah, não Ah, não, velho Pelo amor de Deus Eu achei goleiro saindo em mim, velho Você tava cavando a bola com 82 minutos Cara do gol, perdendo o jogo Eu achei goleiro saindo em mim, velho Por isso que eu cavei 82 minutos Perdendo o jogo Ah, cada gol o cara cavava a bola Faltou o Biel, tio Ele merece todo o sucesso mesmo Ele merece todo o sucesso do mundo Tem que perder mesmo, tem como não O Biel não merece a vitória não Que isso, hein Não, o time de Deus não merece ganhar, não Que isso, a bola do Biel Não, pera aí, velho A bola ia sobrar pra nós A bola do Biel Fica de um lado, vai pro outro Pode isso, Arnaldo Pode isso, Arnaldo O cara nem quer ganhar Mas nós não consegue também Aqui é pra nós empatar o jogo Então, idiota lá A gente junta o trem pro gol Ah, era, né Tem que perder mesmo Esse time não merece ganhar, não Só tem palhaço nesse time Toca no goleiro Que isso Não, só tem idiota nesse time Não merece ganhar, não Pelo amor de Deus Caralho, o cara fez gol Não Vai reclamar mesmo? Vai reclamar mesmo? Tem certeza Não, não, não Pô, agora nesse próximo jogo Vamos jogar, hein Ó, vamos ganhar Não, não Não, não Faça esse tipo de promessa Com os companheiros Aqui, senão Vai tomar no cu Não, fala Que eu vou ganhar A próxima partida O cara vai dar Cobridinha com 80 minutos O jogo Tá aí na mão Vamos ganhar Não, não 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 Não